E como eu acho que a economia brasileira está surpreendendo positivamente, essa é a maior sorte que eu tenho, é que a economia brasileira está surpreendendo os homens do mercado externo, os homens do mercado interno, os pessimistas de plantão. As pessoas estão percebendo que a economia vai crescer no Brasil, que o salário mínimo vai continuar crescendo no Brasil, que as políticas de inclusão social vão continuar acontecendo no Brasil, e que a gente vai continuar a levar o Brasil para viver um padrão de vida que seja respeitável. Ou seja, quando as pessoas conseguem subir um degrau na escala social, a gente precisa fazer com que ele suba o segundo, que suba o terceiro, para que nunca retroceda. Porque o Brasil está dando uma chance a si mesmo, e exatamente nesse momento em que a gente está discutindo, discutindo muito a transição energética que o mundo inteiro está falando, e que nenhum país do mundo tem as condições, tem as condições, sabe, que o Brasil tem para ser um país exemplo de fazer a energia mais limpa do planeta Terra em quase toda a sua planetude. Para os jornalistas estrangeiros que estão aqui, é importante lembrar que o Brasil já tem 90% da sua energia elétrica renovável. É importante lembrar que nós temos etanol há 50 anos, e já misturamos 30% de etanol na nossa gasolina. É importante lembrar que a gente já tem biodiesel desde 2003, quando eu fui eleito presidente da República, e que agora vamos colocar 15% de biodiesel no óleo diesel. Além do que, o potencial de fazer hidrelétrica continua forte, o potencial de eólica é extraordinário, o potencial de solar é extraordinário, e o potencial de hidrogênio verde é muito grande. O Brasil tem uma chance que a gente não vai jogar fora. E eu sempre que tenho oportunidade nesses fóruns internacionais, eu faço questão de dizer o que a gente quer fazer. Eu vivi um período do Brasil de muita incerteza. Quando eu cheguei na presidência da República, em 2003, esse país não tinha dinheiro para pagar as suas importações. O presidente do FMI não recebia o ministro da Fazenda. Nós fizemos uma inversão de valores, nós não só pagamos a dívida, como nós fizemos uma coisa inédita na história do Brasil, que foi se transformar na quarta reserva internacional do mundo, com 370 bilhões de dólares, que é o que sustenta o Brasil até hoje, de não ter que abado nas suas crises. Então, o Brasil passou a ser um país respeitado. Vocês se lembram que nós tínhamos saído do mapa da fome em 2014. E quando eu voltei agora, em 2023, a gente tinha 33 milhões de pessoas em condições de fome outra vez no Brasil. Nós já acabamos com 24 bilhões e 400 mil pessoas saindo da fome, e até o final do mandato eu quero entregar o país com todas as crianças, tomando café de manhã, almoçando e jantando. É esse país que eu quero construir e é esse país que está no nosso alcance. Está na mão dos deputados, dos senadores, dos meus diplomatas, da imprensa e na minha. Porque, sinceramente, eu digo todo dia, eu não tinha outra razão para votar a ser presidente da República se não fosse para fazer mais do que eu fiz das outras vezes. Com mais experiência, com mais maturidade, sabendo das dificuldades, sabendo que nós estamos vivendo uma situação muito complicada, porque você tem uma extrema-direita atuante, atuante, sobretudo, no chamado mundo digital, que vocês costumam tratar de rede social, e eu trato de rede digital, que tem muita coisa além do social. Então, é esse país que eu vim aqui apresentar na ONU, é esse país que eu apresentei em todas as bilaterais, é esse país que eu apresentei aos empresários, e é desse país que eu estou falando com vocês agora.